Mais um dia em Buenos Aires, agora mostrando a região do centro até a Recoleta, passando por muitos pontos turísticos da cidade, como a linda livraria Ateneu, o cemitério da Recoleta, o Malba, até o Jardim Japonês, já no começo do bairro do Palermo, parando para almoçar, tomar sorvete e jantar na melhor pizzaria da cidade. Vem com a gente, Vivendo Como, Wagner e Cristina. Aqui em Buenos Aires, a gente reservou ele para passear pelo centro até a Recoleta, andando pela livraria mais bonita do mundo, pelo cemitério da Recoleta e alguns outros lugares. Vem com a gente. Nossa primeira parada do dia foi a livraria Ateneu. Antes era um teatro e é realmente impressionante e justifica ser considerada a mais bonita livraria do mundo. Vale a pena a visita. São quatro andares contando com subsolo, onde você pode encontrar muitos livros, jogos, CDs e papelaria e pequenas lembranças, além do palco do teatro que foi transformado em uma cafeteria bem interessante. Segundo a Nacional Geográfica, a gente está na livraria mais bonita do mundo, a El Ateneu. Era um teatro em 1919 e hoje é uma livraria muito bonita. Descendo as escadas rolantes, a gente encontra essa área que tem diversos CDs, vinils e vários livros infantis. Subindo a escada rolante, a gente fica na área principal, com diversos livros. E também na parte de cima tem a parte do teatro, porque a gente tem uma visão muito bonita, com os olhos por areia. Tem elevador também para subir nos últimos andares. Conhecendo, vamos ver como é a vista. E aqui no primeiro andar tem diversos livros de educação em geral e livros técnicos. O segundo andar aqui do El Ateneu é dedicado a discos e CDs. Então tem muitos CDs, tanto de música quanto de compositores antigos, você pode encontrar por aqui pelo El Ateneu. Vamos continuar o passeio. O segundo andar aqui do El Ateneu é dedicado a discos e CDs. E aí como andar pelos barcos aqui? Eu não sei se você vê que o prédio tem, eu te ligo e tal, eu estou muito feliz e vou ser muito segura. Tem tempo que ele está passando, mais ou menos a cada uma, duas esquinas, tem um guarda parado. Então é bem tranquilo, você não vê nada absurdo, que nem estão passando algumas reportagens do Brasil, mostrando que está cheio de mendigo. Você andando aqui no centro, você não vê isso, em algum lugar ou outro você vê, mas não é algo que vai te fazer você se sentir de risco, ocorrendo perigo. Muito legal só de caminhar aqui pelas ruas. Embora tenha trânsito, nem todo lugar é calmo aqui no centro. É, mas você consegue ver os prédios, eles todos arrumadinhos. É engraçado que tudo aqui tem, a maior parte dos prédios, mesmo os antigos, tem uma varanda, algum lugar mais agradável para você ficar e não ficar aqueles prédios enclausurados, que só tem uma janela e tal. Normalmente no centro é um pouco mais comum isso, prédios antigos e mais apertados assim. Aqui não, tem sempre uma varandinha, uma área verde, junto com as próprias árvores do lugar mesmo, da calçada. Cria um ambiente bem mais acolhedor. A gente está aqui na frente do cemitério da Recoleta e do shopping. O Urban Moth é o cemitério da Recoleta. Olha, é muito bonito, tem diversas lápis muito imponentes e está enterrado aí em Vita Peron, nesse cemitério e vários outros famosos. Atrás de mim aqui é o que me faz para a gente poder, se você quiser dar uma olhadinha, se você quiser se ajuda, se vai ou não. Não quero, está aqui em Vita Peronido, só assim, não tem esse momento que eu falo. A gente come muito aqui, é o Alcajor. Eu peguei aqui o mais tradicional, que é o de bolagem de maizena, da marca, aqueles mais pobres, que eu acho que parece. Bem gostoso, não é tão doce, tem aqueles cobertos de chocolate, a massa é bem macia, assim, é muito bom, é muito fácil explicar. Aqui como que é a entrada do shopping, cemitério logo ali, também dá para dar uma olhadinha. Essa aqui é a saída do cemitério, tem ali, antes de você sair. A gente está dando a volta aqui no cemitério para tentar achar a entrada e ver quanto que custa. E a gente já caminhou aqui pelos parques, pelo horário genérico, e a gente hoje ainda vai para a Basílica aqui e conhecer mais um pouco aqui o entorno. Vem com a gente, agora a gente vai conhecer aqui o cemitério da Recoleta, vamos ver quanto custa. Boas tardes. A gente acabou de passar ali na bilheteria, para argentino a entrada é gratuita, para turista é 1.400 pesos, mas só aceita cartão, então você tem que pagar câmbio oficial e mais o IOF do cartão, então sai mais de 50 reais por pessoa para visitar aqui o cemitério da Recoleta. A gente vai deixar para o próximo. Por 50 reais eu prefiro um óleo de bife. Se a gente vai almoçar bem gostoso, vem com a gente com esse dinheiro. Do lado do cemitério da Recoleta tem a igreja ou a Basílica da Pena. Bem bonita, branca. Na frente do cemitério tem uma praça aqui. Também é bem agradável, bastante bão. Só vem aqui para descansar um pouco. Na frente do Centro Cultural. O que tem essas partes de estacionamento subterrâneo em vários lugares aqui da cidade? Bem prático. O bairro da Recoleta, na região do cemitério, já é mais charmoso e vale a pena pensar em se hospedar na sua viagem. Tem algumas opções aqui de provoleta. Uma entrada, eu acho. Hamburguesas. Salada, tem salada. Também dá para escolher 5, 750. Um óleo de bife. Um bife de chouriço. Com mais no side, que eu acho que eu vou pegar papas fritas. Hoje a gente está aqui no Santo Mandiades, o meu prato preferido dos argentinos, que é o churrasco de carne. E a gente vai comer hoje a la carte. Pediu o bife, não, é bife de chouriço. Pedimos a provoleta, também que é conhecida. E salada. Eu acho que gostei muito. São descobertos que é a entradinha, que normalmente eles falam. Aqui, quanto é o valor? Eu acho que é 160 por pessoa. Esse aqui foi o prato meio bife, que eu cortei aqui. Deixei um pedacinho para a Cris. Aqui a gente pediu uma salada. A gente pediu a bata com a frita, com o acompanhamento do bife. O bife é um pouco menor do que eu esperava, mas satisfaz. Eu acredito que a salada é bem grande. A carne estava bem gostosa. A gente pediu um ponto para mais, mas veio bem passada. Mas mesmo assim, ela é bem macia. A carne está bem gostosa. Mas o que eu mais gostei foi a provoleta. A provoleta com aquele cimicão, dava uma cortada no óleo do queijo. Estava muito gostosa mesmo. É imperdível. Se você vier aqui, não deixe de pedir. Com o serviço, saiu 3.500. Com o serviço, 3.173. E hoje é dia de irmos no Malba, no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Vem com a gente. O Malba. O ticket aqui do Malba, o valor, hoje, Mercurigionales, é um pouquinho mais barato. Hoje está aberto só o segundo piso. O Malba. A gente pagou 50% do valor. A Ana informou que só o segundo andar está aberto para visitação. Não sei se é o lugar. A gente vai conhecer mais o lugar. Essa aqui é a primeira sala do segundo andar do Malba. A união da nabestração. Tem as cores mais fortes. Também a do Ionch. Aqui está falando que é a solidão a 2. Em 2 está unido na solidão. Exposição de colagens. E é tudo por hoje, pessoal. Realmente deu uns 20 minutinhos da gente ir passeando. É óbvio que quem conhece, talvez quem apreste mais desconhecimento sobre a arte, aí talvez tenha um pouco mais. A gente praticamente, acho que são dois autores de vários tipos de colagem, várias técnicas diferentes. Mas é bem rápido também. Não sei se valeria. Mas então é bom ficar atento se não acontecer na época que vocês virem também. E a arquitetura do Malba é muito bonita. Tanto as escadarias como a fachada do prédio é muito bonita. Infelizmente, hoje só estava o segundo andar aberto, o primeiro andar está fechado. A gente não deu muita sorte. Nas condições que a gente pegou, não valeu a pena. Mas fica marcado o registro que a gente passou no Malba. Aqui dentro também tem um cinema dentro do Malba. Tem algumas sessões de filmes, claro, são mais filmes artísticos. E essa daqui é a fachada do Malba. Um pouquinho mais para frente, no final dessa avenida, está o Jardim Japonês. A gente vai para lá. Por menos de 10 reais, a gente entra aqui no Jardim Japonês. Agora estamos no Jardim Japonês. Vamos conhecer o Jardim, que parece ser muito bonito e do pradinho. Ele foi construído em 1967 pela comunidade japonesa para receber o príncipe que veio visitar a Argentina. Depois disso, ele foi sendo aumentado e cada vez foi recebendo diversos príncipes do Japão. Essa daqui é a passarela do Jardim Japonês. A gente já leu algumas histórias orientais que esse tipo de passarela é para os espíritos não passarem, porque os espíritos não fazem curva. Eu acho que é. Eu acho que é. Então, provavelmente, eles têm limitação de gente, de quantidade de pessoas dentro do Jardim. E a fila estava muito grande e parecia que ia perder pelo menos uma ou duas horas para entrar dentro do Jardim. Então, se o dia estiver muito bonito e for um final de semana, tenha paciência ou evite. E a gente conheceu aqui o Jardim Japonês. É um lugar muito bonito. Vale a pena passar para tirar algumas fotos. Mas ele não é muito grande. Então, você gasta uma hora parando bastante, ano posto. Vale pela visita. Eu acho que o valor é justo para conservar o local. Esse daqui é o viveiro do Jardim Japonês, onde você pode até comprar umas plantinhas. Só não vai poder levar para o Brasil. Só não vai poder levar para o Brasil se você morar aqui em Buenos Aires. Por Jardim Japonês. O que você achou? Você gostou ou não? Deixa aí nos comentários. Dá um like e se inscreva. Atrás do Jardim Japonês, atravessando a venda gigante de muitas faixas, tem uma sorveteria que vale a pena conhecer. Vai agora comer um sorvete bem gostoso na Cremolati. Segunda vez que a gente veio aqui na Cremolati. Aproveite muito bom. Um preço justo. Pegou o chocolate flamengo e tiramos isso. Depois de tomar o sorvete, voltamos de ônibus já próximos da hospedagem. para comer uma das mais famosas pizzas de Buenos Aires. O El Quartito, que é quase obrigatório na sua viagem. E esse daqui é o restaurante Quartito. Fala. Ela é desde 1934. É bem tradicional essa pizzaria. Quase 90 anos. Ele é todo decorado com camisetas, camisas de futebol, quadros de pessoas famosas. Ali um letreiro bem tradicional ali dos preços. Realmente um lugar bem tradicional. Muito bonito. A gente falou que a pizza é muito boa. Tipo Gazeta, mas é melhor. Vamos experimentar. Pizzas que a gente pediu. Gazeta, de estoura, de gordura. E a de mozzarela com ceitona e comida. Oxe, o queijo. O vinho. Bastante cheijo. Bem gostoso esse bolinho é firmado. Excelente. Uma massa mais grossa. É o com o caco limoussor. Olha isso. Bem bonito. Parece mais quando você come uma torrada, um pãozinho com lipel. Sim. Se não for a sua refeição principal, 4 partidas pizzas é o suficiente. A gente pediu. Estamos bem sabeditos, até cheios. Muito gostosmozinha. A massa é bem grossa. Parecendo o estilo pizza hut. Bem bom. Lembrando que é 4 fatias, mas 2 para cada uma. Geralmente os argentinos comem de sobremesa. O que foi? A gente comeu lá no Cigalavá. Às vezes vem atropelhado de chantilly e doce de leite também. No final foi uma caminhada de mais ou menos 5 km em mais um ótimo dia de passeio. Esperamos que tenham gostado do dia de passeio para você repetir e fazer. Até o próximo vídeo. Vendo como. Wagner e Cristina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.